Como é cada carregar Tímida e tão frágil Quase a quebrar Treinava e falhava Em mim não confiava Mas em meio a neve Naquela mão Eu encontrei Eu lutarei Até provar o quanto me superei Saiba que eu não sou um galho fraco E no passado a minha insegurança Vai ficar Hoje nada pode eu buscar A força em meu olhar Eu lutarei Até provar o quanto me superei Saiba que eu não sou um galho fraco E no passado a minha insegurança Vai ficar Hoje nada pode eu buscar A força em meu olhar Só que eu respeito Eu comecei a valorizar as suas qualidades Foi desse jeito Rependi a levantar em minhas adversidades E até a grande timidez Insistir em me acompanhar Fico sob controle E a coragem A gente tem medo de mim O lugar Sou ouvido a proteger quem amo O meu levo é vencer desafios Ainda que é massacrada Lutei mesmo com a minha vida E santo por um fio Você Saiba que por amor eu sou capaz De fregar minha vida e pela paz Seguirei na batalha Seguirei na batalha porque com a minha palavra eu não volto atrás Eu lutarei Até provar o quanto me superei Saiba que eu não sou um galho fraco E no passado a minha insegurança vai ficar Hoje nada pode eu buscar A força em meu olhar Seguirei na batalha Eu lutarei Até provar o quanto me superei Saiba que eu não sou um galho fraco E no passado a minha insegurança vai ficar Hoje nada pode eu buscar A força em meu olhar Se me sonde incapaz Sigo em frente e longe Vou cada vez mais Passando por cima da dor A minha história é construir Repletar de amor cheia de esperança Com perseverança e a tua confiança Eu me ergui Eu lutarei Até provar o quanto me superei Saiba que eu não sou um galho fraco E no passado a minha insegurança vai ficar Hoje nada pode eu buscar A força em meu olhar Eu lutarei Até provar o quanto me superei Saiba que eu não sou um galho fraco E no passado a minha insegurança vai ficar Hoje nada pode eu buscar A força em meu olhar Amém